Deixe que o amor cure o coração Que as mágoas do passado se tornem em perdão Deixe que o olhar do Cristo seu Senhor Transforme a sua vida e faça um vencedor Boa tarde queridos filhos e filhas nesta quarta-feira Rezando pelos doentes, com os doentes E todos nós temos na família, às vezes um, às vezes outro Que não está bem de saúde Então rezar em favor dos doentes é uma necessidade Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ó Deus Por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes Nós vos pedimos em favor dos nossos irmãos doentes E nesta semana e neste dia Apresentamos estes nomes em oração Senhor Senhor Por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes Senhor Levante-os de suas enfermidades Restaure-os no corpo, mas principalmente na alma Ó Virgem de Lourdes Ó Virgem puríssima Nossa Senhora de Lourdes Nossa Senhora de Lourdes Ó Virgem de Lourdes Cujas palavras nos exortam a recitar o terço A uma vida de penitência e austeridade na fé Ó Virgem de Lourdes Ó Virgem de Lourdes Para beber Para beber desta água que brota do coração do seu filho Jesus Nossa Senhora de Lourdes Nossa Senhora de Lourdes Amparai e confortai os enfermos Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Simplesmente Cristo quer te tocar Cura a tua vida E o coração modificar Pois na simplicidade Ele te leva a conversão E o seu projeto É de plena restauração